André, troca meu leite e não feche os livros. A vida do físico Galileu Galilei, contada em uma peça que interage com o público sobre ciência e regimes autoritários. A atração faz parte da programação especial da Fiocruz, em homenagem à Semana Nacional do Museu, e revela a história do homem que revolucionou o mundo da ciência. Na época, a religião tinha esse poder muito forte diante do Estado, da sociedade. O Galileu vem questionar um problema que já foi apontado por Copérnico, que a Terra não seria o centro do Universo, seria o Sol. A gente, quando coloca essa peça dentro da Fiocruz, dentro do Museu da Vida, a gente faz alertar para alguns pensamentos dogmatizadores que existem hoje em dia. Este ano, o desafio da Semana Nacional do Museu é dizer o indizível. Na Fiocruz, várias atividades acontecem no Museu da Vida e recebem pessoas de todas as idades para mostrar um lado diferente da ciência. O coordenador de visitação do museu diz que a ideia é trazer debates sobre temas atuais e controversos, pouco abordados nesses espaços. É um momento, uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer esses debates, que normalmente não se faz ao longo do ano, ao longo dos outros eventos, e discutir com a sociedade. Aqui nessa sala, a gente pode aprender um pouco mais sobre o cérebro, desde sua formação até o estágio final. Tudo isso para falar de um assunto muito importante, a microcefalia. Microcefalia é como uma criança nasce com uma cabeça menor do que a da gente. Aqui a gente está tentando popularizar o conceito de microcefalia como uma epidemia que está associada ao vírus da Zika, segundo os últimos resultados das pesquisas aqui da Fiocruz. Gabrieli aprendeu que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mas aprendeu também que a doença pode ser prevenida. Não deixar a água parada, colocar a garrafa de cabeça para baixo e tampar a água do vasa das plantas. A programação especial do Museu da Vida vai funcionar das terças-feiras aos sábados até o mês de julho. A visitação é de graça. Quando a roda terminou, ele mesmo se apostou e o mundo acabou. Não, 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 não!